Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports, mecânica multimarcas e ótica Maria. Aqui sua visão é prioridade. Boa tarde, boa quarta-feira, jogo Aberto SC começando e o Leão da Ilha tropeçou em casa, mas conseguiu segurar o empate e se manter no G4. Com um a menos, a Bahia segura o empate na ressacada e se mantém no G4 nesta rodada. Hoje, a Chapecoense recebe o líder Atlético Mineiro. Galo vem desfalcado e a Chape busca vencer a primeira como mandante. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O Havaí abriu a 29ª rodada e encarou a Ponte Preta na ressacada. O resultado não foi o esperado pelo elenco e nem pelos torcedores e impediu a 5ª vitória consecutiva do Leão. Havaí e Ponte Preta estavam fazendo um jogo equilibrado. O Leão teve a maior força de bola no primeiro tempo, mas não conseguia criar uma oportunidade de gol. Até que aos 22 minutos, Vinícius Leite recebeu o lançamento, ajeitou no peito e bateu, obrigando o goleiro Iago a fazer uma grande defesa. Sete minutos depois, foi a vez de Bruno Silva arriscar na entrada da área e o chute assustou o goleiro da ponte. E na terceira boa chegada, dessa vez Copete, o cara do time Azurra, não desperdiçou. Bateu bem com a perna esquerda e acertou no ângulo, abrindo o placar na ressacada. Esse foi o 4º gol do colombiano pelo Havaí, que se igualou na vice-artilharia do Leão na Série B, ao lado de Jonathan. Além do gol, o Havaí teve um primeiro tempo tranquilo. O goleiro Gladson quase não trabalhou. Aí veio a 2ª etapa e antes mesmo do 1º minuto, Bruno Silva arriscou de muito longe e acertou uma bomba no travessão, animando o torcedor. E parecia que o time Azurra ia continuar dominando a partida. Mas só apareceu, porque na primeira chegada da ponte preta no gol, a macaca foi eficaz. Kelvin fez boa chegada pelo lado direito, cruzou e Leonardo, livre, deixou tudo igual na ressacada. E na sequência, quase que o time visitante conseguiu a virada. Rafael Santos cobrou falta e mandou uma bomba que passou raspando na trave de Gladson. O Havaí no 2º tempo não conseguiu criar e ainda teve um jogador expulso. Bruno Silva recebeu o vermelho direto por entrada em André Luiz. A gente ficou com jogador a menos, né? Aí com jogador a menos complica tudo. E complicou mesmo, porque nos minutos finais do jogo, a ponte até tentou fazer uma pressão para conseguir a virada. Mas não foi efetiva. Final de jogo, Havaí 1, Ponte Preta também 1. O Havaí deixou escapar a chance de se aproximar ainda mais do Curitiba, o líder da Série B. Além disso, com esse empate 1x1 com a Ponte Preta, o Leão da Ilha pode cair da vice-liderança para terceiro lugar. A boa notícia é que por conta do confronto direto entre Botafogo e CRB, o time Azurra não tem chances de deixar o G4 nessa rodada. Agora, a missão do torcedor é ligar o secador. Esse empate hoje, apesar de não ser o que a gente queria, de qualquer forma, acabe como acabar a rodada. A gente vai permanecer mais essa rodada no G4 e nos últimos 15 pontos fizemos 13. Se nos próximos 15 a gente fizer 13 de novo, a gente está com o pé na Série A. Então é isso que a gente tem que pensar. No outro jogo desta terça-feira, o Náutico venceu o Goiás de virada e nos aflitos. E os visitantes, a partir de uma bola roubada no meio de campo, ainda abriram a conta com Aleph Manga no canto de Anderson aos 7 minutos. Júnior Tavares cruzou e, de cabeça, Caio Dantas empatou para o Timbu. Sobra da bola mal afastada de cabeça, o insistente Matheus Jesus tentou duas vezes, mas só no rebote de Tadeu. E com passe de Vinícius, se encarregou do 2x1. No segundo tempo, outra assistência de Vinícius e Camutanga também deixou dele o terceiro do Timbu no jogo. Os goianos até diminuíram novamente com o Badá Belmonte de cabeça, mas ficou naquilo 3x2 Náutico, o nono na tabela. Resultado que ajudou o Havaí, a gente vai conferir como está a classificação. A 29ª rodada só acaba no sábado, mas a gente vai conferir. O líder Coritiba, 54 pontos. O Havaí é o vice, por enquanto, com 50. Seguido de Botafogo, 48. O Goiás, que perdeu, tem 48 pontos. Fecha o G4. Seguido de CRB, 48. Vasco, 43. CSA, 42. Guarani, 42. Náutico, nono colocado, 41 pontos. E o Remo é o décimo com 38. Na outra página, décimo primeiro é o Sampaio Correia, com 37. Seguido de Cruzeiro, 35. Operário, 34. Vila Nova, 34. Ponte Preta, também 34. O Brusque é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos. E aí vem o Z4. Londrina, Vitória, Confiança e o Lanterna Brasil, de Pelotas. Mesmo com o empate na rodada passada com o São Paulo, a Chapecoense continua na Lanterna, com 11 pontos agora. E hoje, o Verdão encara o líder. Faltam ainda 15 rodadas para terminar o Brasileirão. E o elenco da Chapecoense não perde a esperança de manter o clube na primeira divisão. Infelizmente, a escolha não tem dado certo. Mas, se Deus quiser, vai melhorar. Só depende da gente. Tem como ainda, tem bastante coisa para acontecer no campeonato. E é o que eu falo sempre, é jogo pós-jogo. Nada que vitória, traz vitória, não possa definir o nosso futuro na competição. É, mas para sair dessa situação, a Chape precisa mesmo vencer. E nessa rodada, o Verdão tem um adversário difícil. O time do Oeste enfrenta o líder Atlético Mineiro. E para o jogo, que vai ser disputado na Arena Condá, o clube terá o retorno do técnico Pintado, que estava cumprindo suspensão imposta pelo STJD. Além do treinador, outros três jogadores voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensões. O zagueiro Jordão e os volantes Moisés Ribeiro e Lima. Já as baixas do time ficam por conta do zagueiro Cadu e do volante Léo Gomes, vetados pelo Departamento Médico. Já o Atlético Mineiro vem para Chapecó com oito desfalques. O zagueiro Alonso, o lateral Guilherme Arana e o volante Alain Franco foram convocados para jogar as eliminatórias da Copa nas suas seleções. O meio-campo Zaratio está fora por suspensão. Já o lateral Mariano e os atacantes Diego Costa e Eduardo Vargas estão no DM. E o meia Savarino vai ser poupado. O jogo acontece hoje na Arena Condá às sete horas da noite. A Chapecoense vai em busca da primeira vitória como mandante na Série A. A gente vai para o rabo do intervalo, fica aí com a Chapeco.